Aí, finalmente a gente chegou aqui na pizzaria, ó, é na Rua da Bagunça, vamos lá. Ó, pessoal, aqui é a rua mais movimentada de Phuket e aqui é o cardápio das pizzas, né? Eu gosto muito dessa pizza aqui, ó, do meio, mas a gente vai dar uma olhada em qual que vai pedir. Acho que vai ser essa do meio de novo e eu vou mostrar pra vocês quanto que vai sair tudo. Eu tô com sério problema de diarreia, caguei, como eu falei, caguei umas 15 vezes hoje. A vantagem daqui é que tem um banheiro aqui, qualquer coisa. E eu vou comer uma pizza pra ver se melhora ou se estraga logo de vez. No próximo vídeo eu conto qual foi o resultado, se eu fiquei pior do que eu já tava. Mas a comida daqui é muito comum você ficar com a diarreia aí, entendeu? Em dois meses já fiquei duas vezes com diarreia, é a segunda. E eu não sei por quê, não comi nada de muito diferente do que eu tava comendo. Opa, chegou nossa pizza aqui. É ketchup, por favor. Aqui, ó, vamos ver se o negócio tá bom. Acho que tá, hein? Calma aí. Vamos lá. Primeiro pedaço. Vai com a mão mesmo, tá? Olha só. Muito bom. Pessoal, essa pizza aqui é de frango com abacaxi com um molho não sei do quê. Muito boa, a massa dela é mais grossa, tá? E o preço, eu não sei ainda. Vou ver no final, vou não pedir a conta. Vou passar o preço geral. A gente pediu dois refil de refrigerante e essa pizza daqui. Talvez a gente peça outra pizza também, vamos ver. Olha só. Olha só, muito boa. Chega. Tomei um copo e meio de refrigerante só. Comi quatro pedaços de pizza e já tô cheio. Não tô mais me reconhecendo. Antigamente eu ia no rodízio, comia uns vinte pedaços. Hoje em dia o estômago já não aguenta e também eu tô com a diarreia que eu falei. Caguei umas quinze vezes. Caguei a décima sexta vez aqui na pizzaria. Foi aquele peido que sai melando tudo, mas deu uma descarregada. Mesmo assim não aguento comer mais. E eu vou mostrar agora a conta. Quanto será que deu uma pizza de oito pedaços aqui na Tailândia? Ó, finalizamos aqui. A conta deu quinhentos e setenta e sete bar. Beleza? Dos quinhentos e setenta e sete, quatrocentos e cinquenta e nove foi a pizza. Vamos ver o valor total. Que foi uma pizza e dois refil de refrigerante. Quinhentos e sete dividido por seis ponto sete, que tá o câmbio hoje. Vamos ver. Total deu oitenta e seis reais. Vamos ver o valor da pizza. Só a pizza. Quatrocentos e cinquenta e nove. Sessenta e oito reais uma pizza daquela que eu mostrei. Então, é um preço que... Não sei. Vai ter gente que vai achar caro, vai ter gente que vai achar barato. Lá no Brasil, pelo menos lá no Rio, Rio de Janeiro, a pizza é mais ou menos esse valor. Depende do lugar que você come. Então, não tá um preço muito caro, né? Mas, talvez, se você mora no interior do Brasil, aí você paga, às vezes, trinta reais numa pizza, aí você vai achar caro, né? Então, mas aqui na Tailândia, o preço das comidas geralmente é barato. Você vai no Seven Leaves e por cinco, seis reais você faz uma refeição, uma refeição boa. Mas, se você quiser comer pizza, quiser comer hambúrguer, quiser comer uma carne, aí você vai pagar caro. Tem restaurante ali de carne que um bife é duzentos e poucos reais, um bife, só um bife. Mas, hoje, a pizza, esse preço, não é um preço muito fora da realidade, não. Acho que quem vier pra cá, pô, já vai gastar aí um dinheiro bom com passagem, pelo menos uma pizza, de vez em quando, consegue comer. Apesar de toda a diarreia que eu tô aqui, né? Consegui comer bem, consegui ficar satisfeito. Acabou de assistir um post do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo.